Boa noite. Mal começa, o governo sofre derrota na primeira votação da convocação extraordinária. Desastre ecológico no Brasil. Incêndio destrói o berçário de aves no arquipélago de Abrólios. Impotações param na fronteira e os caminhoneiros na fila viram alvo dos ladrões de carga. A grande estrela do Palmeiras este ano vai ficar no banco. Celê Santana está de volta às emoções do futebol. A tragédia das enchentes. Já são 16 mil desabrigados no Rio de Janeiro. Para milhares de pessoas, dor e destruição. E as imagens que comovem. As de solidariedade, sacrifício, gratidão. Depois do frango e do iogurte, o real tem outra vedete do consumo popular. O material de construção. Veja no Jornal da Globo, que começa logo após Intercine. Até já. Veja no Jornal da Globo.